Life Mundial FM Como está você? Como está você? Essa é uma pergunta que a gente faz pra muita gente, né? Como está você? Tá tudo bem? Você tem passado bem? Como está você? Tá calmo? Tá nervoso? Tá sentindo algum desconforto no corpo? Tá com um corpo bacana? É uma coisa que, de vez em quando, ou quase todo dia, né, gente? Eu acho que a gente deve perguntar. Deve se autoanalisar. Fazer uma autoanálise. Como eu estou? Aí vai vir a resposta. Tô meio deprê. Então, como médico e psicólogo, Aí, eu faço o que com o meu paciente, né? Tá meio deprê? O que está acontecendo na sua vida? Você pergunta pra você, o que está acontecendo na minha vida que está me deixando assim? Vai vir uma resposta. Ah, não, não sei. Não, começa assim. Creia. Se você fizer uma pergunta pra você, vai vir uma resposta. Se a nossa resposta não vier na hora, daqui a pouco ela vem, sobe. Ou numa visãozinha, ou você ouve alguma coisa, alguma coisa vai acontecer que você vai ver o que é que está fazendo mal pra você. O que é que está deixando você em desarmonia, né? O que é que está fazendo você perder o sono? Muitas vezes, no consultório, eu vejo pessoas que nunca fazem essa pergunta pra si. Vão vivendo. Vão vivendo. Vão vivendo. A grande maioria é assim. Mas não pode. A gente não pode ir vivendo. Você, se você vai comer alguma coisa, você não pega lá o seu garfo, experimenta e fala, pô, está gostoso. Está muito bom. Então, pô, não está bom isso. O que eu posso fazer? Pôr mais sal, pôr mais tempero, tirar o sal, tirar o tempero, alguma coisa você vai fazer. Entendeu? Se você tem alguma coisa lá, um carro, como é que está meu carro? A gente se importa. Como é que está o meu carro? Né? A gente se importa com isso. O que é que está fazendo esse barulho? Aí você vai lá atrás, ou vai no mecânico, pra achar o barulho que está no seu carro. Se você tem um animalzinho, você olha para o animalzinho e fala, será que ele está feliz? Como é que ele está? Né? Por que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, o que é fora da gente, a gente pergunta, é o carro, é o animalzinho, são os relacionamentos, é o marido, é a esposa, são os filhos. A gente fica de olho, de olho, pra ver o que está mal. O que não está bem? E aí a gente chega perto e tal, e tenta arrumar isso, ajudar isso, né? Todos nós somos assim, nós somos seres humanos, né? Nós nos importamos muito com os outros. O que eu estou sugerindo pra você hoje, estou te lembrando, na verdade, porque aí você já sabe, te lembrando que você precisa fazer a mesma coisa com você. Parar lá, um minutinho, dois minutinhos, olhar pra você, quem faz terapia, faz isso uma vez por semana, ou duas vezes por semana, na hora que senta na cadeira da terapia, começa a falar de si, começa a falar dos seus sentimentos, começa a falar das suas dores, começa a falar das suas faltas, começa a falar da sua alegria, começa a falar de si. Agora, quem não faz terapia, precisa fazer essa autoanálise, autoanálise, como você faz com as pessoas, ou com as coisas, ou com os animais que estão ao seu lado. Pode prestar atenção que você faz. Como médico há muitos anos, eu tenho prática disso. Por quê? Porque as pessoas falam, nossa, o meu carro está com isso, está com aquilo, meu cachorrinho não sei o quê, meu gatinho não sei o quê, ah, meu filho, minha filha, meu irmão, meu pai, minha avó, minha tia, minha mãe, né? Comenta, comenta sobre isso. Vamos comentar de você. Vamos dizer para você como você está. E perguntar para você por que você está assim. Por que eu estou assim, tão ansioso? E pensa um pouco, deixa vir uma ideia. Ah, estou muito ansioso porque estou com uma dificuldade financeira muito grande. bom, hoje o brasileiro, né? O mundo, né? Está com dificuldade financeira. E não adianta, gente. Não dá para ficar lá assim, ah, o mundo está assim, então vou cruzar meus braços e vou ficar aqui esperando a vida melhorar. Não, não dá. Você pode tropeçar, cair, né? Não dá. Então, você faz o quê? Você vai tentar solucionar isso. Aí você pergunta, eu vejo lá a resposta para você, ah, o meu problema é o financeiro. aí, como é que eu faço para melhorar isso? Como é que eu faço para mudar isso? Como médico, eu vejo isso muito frequentemente, as pessoas não se auto analisando, se auto percebendo e procurando mudanças, né? Mudanças para quê? Mudanças para melhorar. Então, você pergunta, pô, meu problema é financeiro, tá, legal. O que eu faço para mudar isso? O que eu faço para mudar isso? Quando a minha, agora é pessoal, tá? Quando a minha dificuldade financeira se acentuou por causa da pandemia, diminuiu o número de pacientes no consultório, isso aconteceu com muitos médicos que eu conheço aqui em São Paulo, colegas que até fecharam consultório, até fecharam consultório, principalmente os que trabalhavam para convênio, acabaram fechando os consultórios, né? Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Então, uma solução que ele achou é, vou fechar o consultório para diminuir a vazão da economia que eu tenho. Não vou gastar minha economia para manter o consultório. Então, fechou o consultório. Comigo, pessoal, o que eu fiz? Começou a diminuir o número de pacientes, diminuiu o número de pacientes de convênio, o particular no consultório não é tanto. O que eu fiz? Fui estudar mais uma coisa. Fiz mais uma especialização que é a possibilidade de eu prescrever a cannabis medicinal. Fiz o curso para eu prescrever a cannabis medicinal. Em outras vezes, fui fazer acupuntura, outras vezes, fui fazer ozônio terapia. Eu estou sempre buscando uma saída, gente. Então, eu estou falando mesmo do coração e de mim. Eu estou sempre buscando uma saída. quando eu levanto, puxa, o que está ruim? Ah, não é o financeiro, é a questão do meu relacionamento. Eu vou lá sentar com a minha esposa, com a minha mulher e vou tentar conversar com ela para a gente ver se melhora o nosso relacionamento. E normalmente melhora. Quando a gente abre o coração, o outro também acaba abrindo o coração sem briga, né, gente? A gente precisa fazer isso sem briga. É um pouco difícil, mas a gente precisa fazer isso sem briga. e um abre o coração, o outro abre o coração e a gente encontra um campo ali em que os dois podem transformar alguma coisa em si, nas suas atitudes, né, no seu jeito de se relacionar. E aí o relacionamento fica melhor. É verdade, o relacionamento fica melhor. Então, nós temos momentos difíceis na vida que precisam da autoanálise. Ou você paga um psicólogo para te fazer isso ou você mesmo faça. Não que seja igual, o psicólogo vai mais fundo porque tem técnica, mas você pode fazer também. Você pode fazer também. Faça a sua autoanálise, vê qual é o problema, pergunta para você o que você pode fazer. Então, é uma sugestão. Se você perguntar para você o que você pode fazer, a resposta vem. Se não for na hora, daí alguns minutos, daí algumas horas, a resposta vem. porque você tem dentro de você como eu aquela força de autopreservação, de viver bem. Nós somos assim. Deus nos criou assim. Nós somos assim. A força para nos transformarmos em algo melhor, melhorar nossa qualidade de vida. Isso todos nós temos, não é, Jean? Com certeza. Todos nós. se você está mal, está para baixo, Jean é meu companheiro aqui. Você está para baixo, você não vai perguntar para você o que eu posso fazer? Tem que perguntar. Eu acho que tem muita gente aí fora que não faz, por isso que eu estou falando aqui na rádio. Por isso que eu estou fazendo esses 12, 15 minutos aqui para alertar você. Precisa fazer a autoanálise se você não quer ir para uma terapia. Né? E, de repente, a resposta que vem é procurar um médico, procurar um psicólogo, tomar um remédio, tomar uma erva. Né? Tem muita coisa que você pode fazer. Fazer ozônio, tomar canábis medicinal. Canábis medicinal, gente, é uma coisa tão fantástica como é ozônio, como é a acupuntura, que é o mundo paralelo da medicina tradicional nossa. A canábis é uma coisa tão fantástica, gente, que eu, nesse tempo que eu estou prescrevendo aí, uns 150 pacientes, eu já vi tanta gente melhorar, mas melhorar, de dor forte, crônica, de processos emocionais violentos. A canábis está em uma proporção de benefício igual a penicilina lá para os 1950, mais ou menos, né? As pessoas morriam de qualquer infecção. quando chegou a penicilina, muita coisa começou a ser tratável e tratada. Então, a canábis, quando chegou, muita coisa está podendo ser tratada e as pessoas têm uma melhora com a canábis medicinal, que não tem nada a ver com a maconha. É uma outra técnica, é uma forma diferente de usar, a gente usa em gotinha na boca, né? Não tem efeito colateral, não tem dose letal, isto é, não tem dose que mata, e não tem dose que dá dependência. Você pode tomar todos os vidrinhos lá de uma vez que você não vai ficar dependente. Olha que coisa maravilhosa. E também não dá aquela nuvem, aquele barato, né? Que a maconha dá. Ok? Então, tudo de bom, gente. Tudo de bom. Fica com essa mensagem. Autoanálise. A forma de você viver melhor. Sair daquela coisa escura que você está vivendo, tá? Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até lá. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida E até o nosso próximo encontro. A rádio que muda a sua vida